Fala família, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Brunerage. Galera, hoje o vídeo vai estar super divertido e ao mesmo tempo polêmico. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a tradição mais polêmica da Espanha. É isso mesmo, a tourada de rua. A tourada de rua é uma tradição muito antiga na Espanha. Pra você ter uma ideia, esses eventos acontecem desde o século XII. Já acontecem há muito tempo. Essa tradição move milhares de pessoas apaixonadas pelo evento e ao mesmo tempo várias pessoas não apoiam essa tradição. Essa tradição é muito forte na Espanha e em Portugal. Mas também é muito conhecida em outros países aqui da América Latina como México, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela e Costa Rica. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona na prática esse espetáculo que é muito engraçado também. Então se você não for inscrito, já se inscreva no canal, já deixa bastante like nesse vídeo, aperte o cinto e sem mais enrolação, bora pra mais um vídeo. Olha os atletas, meia maratona de São Silvestre. Mano, é muita gente que participa desse evento. Aí os caras batendo na bunda do boi, do touro, né? É tipo uma arena. Eles fizeram tipo uma arena perto de um rio. Não chega a ser um mar, é tipo um rio. Eles fizeram uma arena, fecharam pra ter uma segurança ali pro pessoal que não participa, né? Pros espectadores. Começa. Vamos ver. Nossa. Olha o carinho de vermelho, que engraçado. Nossa. Puta, nossa. Olha o tamanho do chifre do touro, mano. Tem uns caras de boia ali, velho. Os caras não sabem nem ladar, mano. E quer participar de evento. Olá, bom hora. Quatro, tchau, tchau. 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 Mano, é muito engraçado Os caras pulando no rio Olha os caras embaixo da cabine ali Tipo um palco eles montaram Ali em cima, né? Hummm Nossa Olha o tangente, mano Bandeirinha da Espanha Nossa, hein Olha Vamos ver o próximo Nossa, hein O bichão é bravo, hein Nossa Nossa Nossa, mano Caramba, véi O touro pulou lá dentro, mano Olha o salvavida Salvando a vida do touro Olha o touro Nossa, velho Pô, o touro tá batendo no loco, mano Caiu pra dentro Mano, olha o tamanho do chifre de touro, velho O negócio parece o diabo, mano Nossa Nossa Nossa, velho O cara ficou até desmorteado, mano Nossa, velho Nossa, velho Nossa, mano Pegou Nossa, mano Pegou Nossa Nossa, mano Olha o cara pegou Olha o cara pegando no rabo do touro, velho Nossa Nossa Meu, engraçado que os caras arriscam a vida Quase perde a vida Mas não para de brincar, né Galera, não sei se vocês perceberam Mas alguns touros eles vêm com um sino aqui no pescoço Para que que serve? Justamente se o touro não estiver no seu campo de visão Estiver atrás de você Assim que ele se aproxima Você escuta o barulho do sino Então automaticamente você vai perceber que o touro tá vindo atrás de você Então essa é a finalidade desses sinos no pescoço dos touros Mano, os caras são muito loucos, velho O risco é muito alto, velho Mano, uma chifrada dessa pegar no C Hospital na hora Rápido, isso é o rápido Olha, nossa Nossa Meu, esse tour é rápido, velho Esse tour é meio cinza Ele é bravo e rápido, velho Hum, vai entrar Se esse tour entrar ele vai dar trabalho, hein Vai fazer uma estrada ali dentro Tem essa preocupação de não deixar ele entrar Porque se entrar ele vai fazer uma estrada ali dentro Nossa Ele se entra no meio Olha essa parte, olha essa parte Os caras mexendo com o touro na cabeça dele Olha essa parte Obrigado. Mano, é muito forte o estudo, mano. Pô, isso tem uma força no chifre. Nossa! Ah, o sorrisinho aí estragou o sorrisinho. Até cortaram ali rápido porque eu acho que eles estragam ali. Ó! 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 Vai ver o próximo touro. Mano, esse touro é forte, velho. Olha a forte desse touro. Parece um pitbull, mano. É muito forte esse touro, cara. Parece um touro da Red Bull, velho. Ó! Olha ele babando. Esse touro é forte. Pelo fato de ele ser mais forte, mais troncudo, ele é mais lento. Mas você pega também, meu irmão. Estraga, hein? Como todos sejam bem. Como é que ele está? Um pouco dada, enfim. Olha aí! É preciso lá apoiar a votação, o que ele tá aqui. Olha essa cena, que louca. Que bebê é bom. Olha em câmera lenta agora. O legal é que quando a pessoa consegue se esquivar do touro, principalmente fazendo alguma gracinha, alguma manobra, uma firula ali, o pessoal aplaude. É como se fosse uma jogada de efeito no futebol, ou até mesmo um gol. Então o principal foco desse tipo de tradição de evento é você conseguir se esquivar do touro, em segurança. É isso aí galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa bastante like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e venha fazer parte da família, beleza? Estamos chegando a 10 mil inscritos. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos, porém não são inscritos. Então se você é uma dessas pessoas, se inscreva no canal, venha fazer parte da família, para que você não fique por fora de nada que eu só tá aqui no canal, beleza? Fiquem com Deus pessoal, até o próximo vídeo, valeu é nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho